O que que aconteceu, meu amor? O que foi? Rosi, eu sinto que falta algo da minha vida, eu sinto um vazio dentro de mim. É nada, meu filho. Quantos braços você tem, meu amor? Hã? Quantos braços você tem, Romero? Eu tenho dois braços. Dois braços, você sai, vai tomar chope, levanta um prato de comida, né? É. Ah, que bom. Quantas pernas você tem? Duas. Levanta aí, deixa eu ver. Pula, Romero. Ah, que bom. Pode sentar de novo. Você tá passando fome? Não. Você tem casa pra morar? Hã? Eu tenho, graças a Deus. Romero, eu vou dizer pra você o que tá te faltando, Romero. Não, diga. É caçar o que fazer, porque aí você vai ter algo pra fazer, não vai ter vazio nenhum. Tá ouvindo, Romero? E agora? E agora? Não, perguntei primeiro. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? O que é isso?